Também na manhã de hoje, a Secretaria de Agricultura Familiar realizou a entrega de tratores e equipamentos que devem ser utilizados para as atividades de agricultura familiar em 19 municípios do estado. Acompanhe. Segundo o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE, a agricultura familiar é responsável hoje por mais de 70% dos estabelecimentos agrícolas do país. A prática emprega milhares de pessoas na atividade agropecuária. No Piauí, a agricultura familiar continua forte. Por isso, a SAF, Secretaria da Agricultura Familiar, realizou a entrega de equipamentos para vários municípios do Piauí. Vai fomentar ainda mais a produção no campo, mas tem um elemento também fundamental que é a diminuição da mão de obra para o homem e para a mulher do campo. Então, o que se faz no serviço braçal em horas de trabalho, com uma máquina dessa, se faz muito mais em menos tempo. Então, isso para a gente eleva um grau também, que é o que nós chamamos de aumento da renda e produção no campo, na agricultura familiar. Então, além de produzir também com mais capacidade. Os municípios beneficiados devem receber os equipamentos que somam um investimento de mais de 4 milhões de reais. A entrega desses tratores, por exemplo, aos agricultores, deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento no campo. Ao todo, 19 municípios serão beneficiados com os equipamentos. São eles Barro Duro, Batalha, Bom Jesus, Campo Alegre do Fidalgo, Guaribas, João Costa, Miguel Alves, Monsenhor Hipólito, Nova Santa Rita, Paes Landi, Paquetá, Paulistana, Piripiri, São João da Fronteira, São João da Serra, São Raimundo Nonato, Teresina, União e Vila Nova do Piauí. A gente sabe que no Piauí tem um grande potencial de produção e a maioria dessa produção dos alimentos é feita por agricultura familiar. E alimento que vai para a mesa do trabalhador. Então, 70% no Brasil hoje do alimento que vai para a mesa é produzido pela agricultura familiar. Então, a gente sabe que é uma produção diversificada, não são commodities e esses implementos irão contribuir ainda mais para essa valorização. Chega de estar só com a enxada, de arrancar toco no soco, como a gente costuma dizer, e sim de ter máquinas que vão melhorar as condições de vida e de trabalho para essas pessoas que vivem no campo.